Se te perguntarem hoje, no dia que esse vídeo foi publicado, em que ano estamos? O que você responderia? Com toda certeza, 2018. Mas e se esse ano estivesse errado? E se nós não estivéssemos em 2018? E se nosso calendário tivesse sido alterado? E se nós te falássemos que essa alteração envolveu impérios antigos, a igreja e até Carlos Magno? Eu sou Antônio Boco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Curta o vídeo e se não for inscrito, se inscreva. Não se esqueça de assinar as notificações para não perder nenhum vídeo, porque aqui tem conteúdo novo todos os dias. Você está em 1720 e não em 2018. E se for verdade? O físico Albert Einstein definiu o tempo como algo relativo. De acordo com a teoria da relatividade, o tempo não passa de maneira igual em todos os lugares do universo. Na verdade, existem fatores nos quais o tempo percebido por nós se baseia. Um deles é a velocidade. De acordo com Einstein, se você viaja a uma velocidade próxima à da luz, o tempo passará de forma mais lenta para você do que para alguém que ficou parado aqui na Terra, te esperando. Ou seja, se você tentar voltar ao mesmo lugar após viajar em alta velocidade, milhares de anos já teriam se passado na Terra. Enquanto que, para você, a viagem não teria durado horas. Viagens na velocidade da luz ainda estão muito distantes da nossa realidade. Ainda falta muita tecnologia para chegarmos a essa condição de podermos nos deslocar tão rapidamente. Outra coisa que ainda não se sabe é se o corpo humano resistiria a essa velocidade. Mas e se há alguns séculos atrás, de alguma forma, todos nós tivéssemos viajado para o futuro? E se essa espécie de viagem tivesse sido feita em segredo? O nosso mistério começa em 1991. O historiador alemão Herbert Illig propôs que, durante a Idade Média, a Igreja Católica teria pulado quase 300 anos para frente em história. Essa história ficou conhecida como Teoria do Tempo Fantasma. De acordo com ele, o Papa Silvestre II, junto com o imperador romano germânico Otão III, e, possivelmente, o imperador bizantino Constantino VII, teriam alterado a data para que o Otão pudesse ganhar uma disputa de poder. O imperador romano germânico estava reivindicando o posto de imperador após uma disputa muito grande com Henrique II da Baviera. Além disso, era interessante para os envolvidos que eles estivessem presentes na história durante o ano 1000. Conforme a teoria do historiador, os anos entre 614 e 911 d.C. nunca existiram. Os envolvidos nessa conspiração teriam alterado não só o calendário, como também teriam fabricado alguns fatos históricos durante todo esse período. Isso são 297 anos. Dá para imaginar? Será que quase três séculos de nossa história foram simplesmente fabricados para ajudar o imperador a conseguir o seu trono? E se nós te dissessemos que, oficialmente, alguns dias de nossa história nunca existiram? Atualmente, nós utilizamos o calendário gregoriano para contarmos os nossos anos. Porém, antigamente usava-se o calendário juliano. O problema é que se descobriu que o calendário juliano era impreciso e, durante a troca dele para o gregoriano, alguns dias tiveram que ser adicionados. Ao todo, dez dias foram pulados de uma vez. As pessoas foram dormir no dia 4 de outubro de 1582 e foram acordar no dia 15 do mesmo mês e não no dia 5, como em tese deveria ocorrer naturalmente. Isso aconteceu para corrigir os problemas do calendário juliano e fazer a transferência de calendário de forma correta. Porém, essa troca foi informada de forma oficial, ao contrário do avanço que teria ocorrido no período de Otão III. E se nós te falássemos que grandes nomes da história da época medieval poderiam ter sido inventados? Segundo a teoria de Eleg, todo o período carolíngio, ou seja, o tempo marcado pelo domínio de Carlos Magno e seus descendentes, teria sido inventado. Só para te deixar contextualizado, Carlos Magno foi um dos maiores imperadores da história da Europa. Ele era não só imperador romano, como também dos francos. Mas será que isso realmente poderia ser verdade? Um dos maiores imperadores que já existiram, que possui um período na história para marcar o seu domínio, teria sido inventado só para cobrir os traços dessa mudança de data? Ainda de acordo com Eribert Eleg, os objetos e indícios entre os anos de 614 e 911 são muito escassos. Além disso, eles consideram que as poucas evidências podem pertencer a outras eras, sendo elas mais recentes ou mais antigas. O historiador afirma que há erros em leituras dos métodos radiométricos e nos outros métodos feitos pelos pesquisadores. Ele afirma que também é um erro dar tanto crédito à escrita medieval da época, já que ela era produzida ou, ao menos, vigiada em sua grande parte pela igreja. E como o papado estaria combinado com o Otão III, tudo aquilo poderia ter sido feito apenas para iludir as pessoas da época. Para ajudar a afirmar a sua hipótese, ele cita em sua teoria algumas obras do Império Romano. A presença da arquitetura de Roma na Europa Ocidental durante o século X sugere que a Era Romana não era tão antiga como alguns pesquisadores e historiadores defendem. Então quer dizer que toda a história do mundo foi alterada nessa mudança de 300 anos? A resposta é não. Primeiro, nós precisamos te falar que essa teoria de mudança de data, se for verdade, não tem provas concretas e só afetaria os países de maioria ou origem cristã que seguem o calendário gregoriano. A história em países de maioria cristã divide o tempo a partir do nascimento de Jesus. Portanto, o ano de 2018 quer dizer que fazem 2018 anos desde que Cristo veio ao mundo. Por isso usamos o termo AC, ou antes de Cristo, para fatos que ocorrem antes do nascimento dele. Mas por que afetaria mais os países cristãos? A mudança teria sido feita pela Igreja Católica nos países em que ela tinha influência. Os outros países seguiram seu calendário de forma normal, tendo ou não essa alteração descrita pelo historiador. Até hoje, muitos lugares possuem seus próprios calendários. Parte dos países muçulmanos vivem no ano de 1440. Seu calendário conta os anos a partir da data da fuga de Maomé de Meca para Medina. O Japão, a China e outras nações também possuem suas datas iniciais. Mas por convenção e para facilitar a realização de negócios, viagens e o próprio relacionamento entre os países, o calendário gregoriano de origem cristã foi adotado como um calendário universal. Em locais onde o cristianismo ou o calendário gregoriano não são únicos, geralmente existem duas datas para marcar o mesmo dia, a data local e a data universal. Mas o que os outros historiadores afirmam dessa teoria de Elig? Existe quase um consenso entre os historiadores de que a teoria de Herbert Elig possui alguns furos. O primeiro deles seria justamente essa alta quantidade de anos passados, quase 300 de forma artificial. Isso não bateria com os registros dos outros lugares ao redor do mundo. Fazer isso em segredo ou à força não daria certo, já que afetaria outros reinos e impérios europeus. Além disso, o avanço do tempo na troca dos calendários foi avisada e se tornou oficial para não haver confusão. Ela foi apoiada por matemáticos e cientistas da época. Portanto, foi feita para corrigir um problema real. Outro furo destacado por eles é justamente a respeito de Carlos Magno. Como um homem tão poderoso e importante como Carlos Magno teria sido fabricado? O imperador deixou obras, descendentes e objetos como moedas cunhadas à sua imagem, sem contar as guerras em que se envolveu e conquistas feitas por ele. Mais um fato a respeito de Carlos Magno é que documentos e acordos feitos com outros lugares registram seu nome e parte de sua história. Portanto, beira o impossível que ele não tenha existido. A astronomia é mais um indício de que nossa data está correta. Alguns eventos, como o eclipse solar do ano 600, foram registrados e, como se sabe, eclipses podem ser previstos tanto para frente como também podemos identificar, mesmo sem registros, aqueles que aconteceram antigamente, graças a cálculos matemáticos. Se os anos tivessem sido alterados, as datas dos eclipses não iriam bater. Mesmo assim, a teoria do historiador alemão ganhou uma certa notoriedade por parte de algumas pessoas, principalmente daquelas que afirmam que a Igreja Católica ainda possui muitos segredos a respeito da humanidade. É possível encontrar muitos textos ou comentários em fóruns na internet, onde as pessoas explicam os motivos nos quais elas acreditam na teoria do tempo fantasma. E você, acha possível que Heribert Illig esteja correto? Crê que parte da nossa história, na verdade, foi inventada e que nós realmente poderíamos estar vivendo no ano de 1720? Que outro fato de nossa história você acha que nunca aconteceu? Deixe aqui embaixo o seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.